Olá você que acompanha o nosso programa Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente. Estamos no Hospital Regional Vicentino Agular para conversar com o diretor Dr. Leandro Carvalho. Doutor, depois das festas de Natal e Réveillon, como que está o atendimento da unidade? Então, houve uma diminuição do número de atendimentos e sobretudo do número de testes. Eu acredito que possa causar uma falsa impressão que houve uma diminuição do número de casos e quero acreditar nisso. Mas a gente só vai saber com 15 dias, a partir da segunda semana desse mês, onde a gente vai fechar o nosso balanço e até porque a gente acaba trabalhando, Otto, com um atraso de 15 dias. Tanto é que quando a gente vê nas notícias, na TV, eles sempre utilizam a margem de 15 dias. Até porque a infecção ele possa cometer hoje e acaba o tratamento com 15 dias. Enfim, com o final do ano, houve uma diminuição do número de testes em Jacobina, em região. O LACEN, que é o laboratório central, entrou em recesso também e isso fez com que a demanda e a procura da própria população ao nosso serviço diminuísse. Então, pode haver que a população ache que ainda não exista teste, mas estamos realizando normalmente, sobre livre demanda após uma avaliação com o médico plantonista e, realmente, graças a Deus, eu quero acreditar que houve a diminuição do número de casos e de número de atendimentos como um todo. E os leitos de UTI, doutor, como que estão? Então, Otto, a gente teve que transferir alguns pacientes no final do ano, em decorrência pela falta de recursos de pagamento por parte da Prefeitura e, por medo de faltar insumos, medicamentos, nós nos antevemos para que não pudesse faltar nada, certo? Atualmente, hoje, a gente está com 40% da taxa de ocupação e, graças a Deus, não está sendo preenchido com novos leitos. Aparentemente, sim, possa haver uma diminuição do número de casos. Mais uma vez, a gente sempre agradece a participação do senhor em nosso programa, em nosso jornalismo. Eu que agradeço a todos vocês, de fundamental importância, a população saber notícias sobre saúde e, sobretudo, Covid. Com as imagens de Luiz Jesus, Otto Moreno, para a Rota da Notícia.